Olá pessoal, esse é o canal Artesanato J7. Obrigado a todos pela presença e sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. E hoje vou estar mostrando como fazer a canequinha da Red Bull, usando duas latinhas de 250ml. Mas que eu vou usar já estão aqui, são essas duas. E também é esse modelo de alça que é um pouco diferente. Vou fazer esse aqui. Aí tem esse aqui também, mas é praticamente o mesmo processo de fazer. Futuramente vou estar fazendo outros vídeos e vocês vão ver aí, tá? Se você é membro do canal e está recebendo o vídeo de forma antecipada, eu agradeço por você estar financiando o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo e obrigado também a você que está assistindo aqui no futuro, quando já ter liberado para todo o público. Obrigado e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso é muito importante, pessoal. Então, espero que você deixe ao menos o like, que vai estar ajudando bastante, tá? Eu vou estar deixando na descrição do meu vídeo alguns links de canais de artesanato. Entre eles vai estar o link do canal do meu amigo Júnior, Júnior dos Artesanatos, do meu amigo Leonardo, Criações Artesanais, canal muito bom, e também outros links. O canal do Leandro, né, das Aventuras da Lili, que ele é bem criativo, tem muitas ideias boas, e do Cícero e entre outros, que não dá para falar todos aqui, mas vai estar alguns links lá na descrição para você que gosta de artesanato, né, que está entrando agora na profissão, está conferindo lá e se inscrevendo se você gostar do conteúdo deles. Tá bom? Então, dito isso, pessoal, vamos lá nisso, dar mais uma aula. Muito bem, pessoal, vou estar usando essas coisas aqui, ó. Três latinhas, né, duas da Red Bull, 250ml, e uma de 350ml, não importa a marca. Aí vou usar a cola e a tesoura, e essas duas bordas aqui, a borda de baixo e a de cima. E essa alça aqui, pessoal, para fazer ela é um pouco diferente da que eu já ensinei. Então, vou fazer o seguinte, vou gravar esse vídeo aqui, mostrando como largue-se a latinha, para ficar assim, ó, para poder estar colocando a borda, encaixando a borda em cima e embaixo. E no próximo vídeo eu mostro como fazer a alça e finalizar a canequinha, né. Mas, o que eu vou ensinar hoje, vocês vão aprender, já dá para vocês fazer um copo, ou até mesmo uma caneca com a alça que vocês já sabem fazer aí, tá bom? Então, aqui eu vou estar mostrando a primeira parte, mas você vai assistir aqui no futuro, que ainda não é membro. Vou estar postando esses dois vídeos, liberando, né, para você estar assistindo no mesmo dia. Então, o link do outro vídeo já vai estar na descrição desse aqui. Na descrição do primeiro comentário, você só clicar lá e assistir, tá bom? Então, deixa eu dar início aqui. Vou começar abrindo as duas latinhas da Red Bull. Essa daqui eu posso abrir aqui em cima mesmo, ó, desse jeito. Agora, abro aqui embaixo. Tem que deixar aqui, ó, essa beiradinha, um pouquinho da volta e aqui em cima também. Que é para poder a borda encaixar. E faço a mesma coisa nessa outra aqui, ó. Feito isso, pessoal, eu vou pegar aqui bem nessa marcação aqui, ó, e cortar. Pronto, agora aqui ficou melhor de cortar, ó. Aqui no outro lado é a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó. Posso cortar primeiro no meio aqui. Bem no meio das letras, pessoal. Então, faz a mesma coisa que eu fiz na outra, assim, ó. Agora essa daqui, pessoal, não pode cortar aqui não, ó, igual foi cortado essa. Essa aqui eu deixei só a parte azul, tá vendo? Tirei, removi, né, essa parte das letras aqui, ó. Então, essa daqui é diferente. Só tirar isso aqui, ó. Só um pouquinho para ficar melhor de colar. Aqui é na parte de baixo, ó. Uma na parte de baixo, a outra na parte de cima. Deixa assim, ó. Porque essa daqui vai ser colada aqui, ó. Igualzinho, né. Essa parte de baixo vai ter que ficar igual com essa parte azul aqui. Da outra parte, da outra, do outro lado, né. Então, tem que ficar assim, ó. E aqui eu vou colar para ficar do jeito que eu coloquei aqui, ó. Nessa posição aqui. Se cortar aqui, aí fica muito curto e não vai dar a largura certa. Então, é desse jeito aqui. Eu vou colocar a cola aqui, ó. Ah, passei bom brilho, pessoal, aqui. Porque o vídeo estava pausado, tá? É importante passar. Para colar melhor. Então, passa um pouquinho a cola em cima aqui também, na parte de dentro, ó. E coloca aqui retinho, ó. Pronto, pessoal. Está colado aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte, né. Agora tem que fechar aqui, ó. Aqui não é aqui a medida certa. Para saber a medida certa de colar, tem que usar essa outra latinha aqui. Está mostrando como fazer. Então, para a gente fechar essa parte aqui, para ficar a largura dessa latinha aqui, vou ter que abrir primeiro essa e remover dela um milímetro. Aí, pessoal, eu não está medindo direto um milímetro. Tem umas letras aqui, ó. Vou pegar uma letra dessa e tirar, dá um milímetro. E aí, vou estreitar primeiro essa para poder colocar dentro dessa. Vou fazer aqui para vocês entenderem. Então, vou fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu vou usar ela também. Aqui eu vou abrir ela em cima de... Em cima não. Beirando uma... Uns nomes que tem aqui, ó. Tem umas letras aqui. Acho que toda latinha tem. Mas se você tirar um milímetro, vai dar certo. Pronto, aqui eu vou remover um milímetro, que aqui eu sei que é uma letra dessas aqui, ó. Um nome. Então, pessoal, da latinha tem que tirar fora isso aqui, ó. E ela vai ficar mais estreita. Feito isso, pessoal. Vou pegar outro pedaço de lata. Eu vou pegar outro pedacinho de lata, pessoal. Colocar assim, ó. Desse jeito aqui, pessoal, vou pegar outra ponta dessa lata branca e encostar aqui uma na outra, ó. Aqui, pessoal, tá colado. Pega um pano e passa em cima que tá esborrando cola aqui, ó. Ó, onde esborrar a cola, vocês passam um pano rápido assim. Que não fica cola aqui pra colar os dedos. Então, aqui é só cortar, ó. Pronto, já tá mais estreito. Agora é só colocar a peça aqui da Red Bull. Por cima dela. E colar aqui. Agora, pra garantir que tá certo, já vamos fazer o teste. Pega a borda e tenta colocar aqui em cima. E a outra aqui embaixo, ó. Aqui, pessoal, eu vi que a parte de baixo ficou boa. Entrou apertado. Porém, a parte de cima tá um pouco folgada, ó. Não pode ficar assim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar essa parte aqui de dentro. Essa aqui que não tava pra cima, né. Ela tá com a cabeça pra baixo. Mas aqui ficou pra cima. Então, vou pegar uma fita aqui de vinil. Pode ser até durex mesmo. E passar aqui, ó. Na beiradinha. Na parte que vai ficar pra cima. Porque vai dar um pouco mais de largura. E vai ficar bom. Então, deixa eu ver agora. Por isso que é importante você estar fazendo o teste, pessoal. Mas pegar a medida certa de recortar a lata interna, né. Pra estreitar ela. Vai dar certinho. Ó. Aqui agora deu bom. Tá apertado já em cima e embaixo também. Então, já posso colar. Retiro as bordas. E faço isso aqui, ó. Aqui é onde eu vou colocar a cola. Se a cola ficou muito muita cola na beiradinha, pessoal. Não cola, não. Antes de passar alguma coisinha assim, ó. Pra espalhar a cola. Pra que ela não esborre e venha perder a lata. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu colar aqui. Aqui tá esborrando, pessoal. Vou passar o pano rápido. Assim, ó. Não pode esborrar muito, não. Se não, fica marcado. Fica feio. Acaba aqui perto da lata. Você pode ver, ó. Aqui ficou um pouquinho da marca da cola agora. As outras minhas não ficaram. Mas vocês entenderam aí. Tente não deixar a cola esborrar. Tá bom? Depois vou tentar tirar essa cola com alguma coisa. Vou ver até que existe algum produto que remove essa cola de cima aqui, ó. Enfim, pessoal. É isso aqui, ó. A borda de cima vai encaixar bem aqui, ó. Entra apertada de baixo também, ó. Ou seja, aqui ficou a largura da lata de 473 ou a de 350. Vou tirar as bordas. Aqui em cima, pessoal. Tem que colocar essa peça. Não sei se essa aqui vai prestar porque eu cortei assim. Mas eu acho que vai. Ela vai ficar aqui em cima, ó. Desse jeito. Então, pessoal. Essa pecinha aqui vai encaixar em cima dessa lata aqui agora. Vai ficar assim. Semelhante à lata de 473. Então, aqui já deu um acabamento melhor. Cortei com a tesoura. Deixa assim, ó. Aí você coloca a cola aqui por dentro, ó. Pronto. Aqui é só encaixar aqui, ó. E essa pecinha aqui vai dar apoio pra gente tá colocando a borda principal. Você pode virar ela desse jeito. Passar a fita aí. Depois, essa fita aqui sai fora. Aqui, pessoal. Eu adiantei o vídeo, mas eu coloquei a fita que eu tava colocando e fiz o corte já aqui em cima. Fiz essa abertura aí, né? Pra colocar lá 350 palito aqui dentro, ó. Só que aí eu vou colocar a primeira alça e a borda de baixo, né? Que vai ser no próximo vídeo, tá bom? Vocês vêem aqui, ó. Que a borda encaixa certinho. Ah, pessoal. Aqui agora eu posso tirar essa capa de dentro pra fazer outra caneca se ela não amassar. Bora ver. Ó. Era pra ter tirado logo ela, mas ela vai tirar agora. Ó. Arrumando ela, dá pra fazer outra. Então, ficou assim. No próximo vídeo eu finalizo a canequinha, tá bom? Então, vou guardar a pecinha aqui pra gravar o outro vídeo. Deixa eu colocar aqui só pra... ou eu tiro. Tá certo, pessoal? Então, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Se você tá assistindo no futuro porque ainda não é membro, vai na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado que vai estar o outro vídeo já da... da canequinha que eu vou estar gravando também. Tá bom? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.